Olá, Insiders! Aqui quem fala é Clayton Luce e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo do futuro. Cada vez mais a questão de sustentabilidade está em pauta. E negócios de impacto social estão ganhando cada vez mais espaço. E nesse InsiderCast nós vamos falar sobre esses e outros assuntos com uma pessoa que vivencia isso todos os dias. Ele se chama Rodrigo Freire, SEO e cofundador da OLU. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Obrigado, Clayton. Prazer estar aqui com vocês, contar um pouquinho da minha história e falar um pouco mais sobre a OLU e o que a gente vem fazendo aí para democratizar a energia solar no Brasil. A gente que agradece, Rodrigo. E para começar eu já tenho uma perguntinha que é a seguinte, né? A sua procura e a sua busca por inovação sempre esteve presente na sua vida? Você poderia contar como você descobriu essa paixão por inovação? Posso, claro. Legal. Olha, não esteve sempre presente na minha vida, não. Na verdade, eu fui descobrir essa paixão e essa vocação aí mais tarde. Então, o meu início de carreira foi super tradicional. Sou formado em Direito. Trabalhei como advogado alguns anos. depois no mercado financeiro, sempre em carreiras mais tradicionais mesmo, empresas mais tradicionais, com culturas mais rígidas, vamos dizer assim, né? E já mais velho, depois dos 30 anos, eu resolvi fazer um MBA e foi muito, na verdade, uma busca, né? Um MBA fora do país. Eu fui morar na Suíça e tirei esse tempo para pensar exatamente o que eu queria da minha carreira e do meu desenvolvimento pessoal dali para frente, né? Então, foi talvez reconectar um pouco com o eu interior e tomar um pouco mais de controle da minha carreira ao invés de seguir nesse caminho que já parecia meio pré-definido, né? Acho que foi esse momento que começou a abrir a minha cabeça um pouco para esse lado mais de inovação, de empresas com um propósito muito forte. Então, já trazia um pouco dessa bagagem aí de mercado financeiro, de escritório de advocacia, de negócios muito relevantes, mas com, talvez, um... Senti um pouco de falta de ter mais impacto, de ter um pouco mais de propósito e o MBA acabou abrindo a cabeça e eu tive a chance também de ir parar no Uber depois disso. Aí, pronto, o bichinho mordeu ali, construir, ajudar a construir Uber Eats no Brasil e daí para frente, acho que cada vez aguçou mais, né? Sempre pensando no que está por vir aí. Que legal, que história, assim, hiperdinâmica, né? A gente estava falando aqui no bastidor que hoje a gente tem essa liberdade e eu acho que a gente vai conseguir extrair um pouco da essência dessa liberdade de carreira nesse episódio. Mas eu não estou sozinho, né? Hoje nós temos aqui a poesista do Fábio Oliveira, o menino de Oz, e uma coisa curiosa aconteceu, né, Fábio? Opa, Leiton! Olha, vamos dar risada, né, porque a gente vai falar de energia solar e a gente acabou de receber uma mensagem da Bá que ela está sem energia na casa dela. Como que explica isso, Cleiton? Não é? Eu acho que esse episódio vai servir para alertar as pessoas que a energia solar, ela é importante porque não tem falta de energia, né? Você pode acumular energia na sua casa e usar nos momentos como esse que a Bárbara está passando agora lá na casa dela, que faltou luz e não tem o que fazer, né? Infelizmente, hoje ela não vai participar, né, Fábio? Vai ficar o Clube do Bolinha hoje. É, hoje vai. É isso aí. Então, estamos juntos, Cleiton. Muito obrigado aí pela sua apresentação. Eu queria agradecer também pela presença do Rodrigo. A gente vai aprender muito com ele aqui hoje. Agradecer a Cami também da FSB por ter indicado essa pauta. Foi muito legal. E, já perguntando aqui para o Rodrigo, a gente tem visto que o consumidor está cada vez mais atento a essas questões do chamado ISG, né? Que o Ambiental, Social e Governança, em português. Inclusive, o último relatório da Nações Unidas trouxe dados alarmantes como a ação humana tem impactado o meio ambiente. E até mesmo a pandemia, né, influenciou esses hábitos de consumo. Cada vez mais as pessoas estão se importando com a procedência daquilo que elas estão comprando. Rodrigo, essa pergunta que eu te faço. Você acredita que os negócios de impacto social estão ganhando cada vez mais espaço no nosso mercado brasileiro, mundial, inclusive? Sim, com certeza, Fábio. Eu acho que se fala de ISG não é de hoje, né? Então, assim, há 10 anos que se ouve falar de ISG, mas ainda era algo muito separado, né? E hoje vem ganhando importância e eu, inclusive, acredito que no futuro próximo a gente não vai falar mais negócios de ISG. Eu acho que esses conceitos vão se misturar. Todos os negócios, eles vão necessariamente precisar se atentar a esse lado do ISG, né? Não vai ser uma categoria à parte, vai ser uma coisa só. Sem dúvida, eu acho que essa história de consumo consciente, assim, especialmente recentemente, todo mundo vem sentindo na pele, né? Os efeitos desses nossos hábitos de consumo que, obviamente, não são sustentáveis. Então, se um tempo atrás ainda tinha muito negacionismo de aquecimento global, de impacto ambiental, hoje em dia é muito evidente, né? Vou até citar um exemplo óbvio aqui. Para quem está em São Paulo, a gente começou a semana com 34 graus de temperatura, hoje caiu pela metade, amanhã volta para os 34, né? Quer dizer, então, hoje fica meio evidente aí que a gente está estragando o nosso planeta e a gente precisa reverter essa tendência. Não tem planeta B. Então, eu acho que, sim, vem ganhando muito espaço essa questão do ISG. E a gente vem, inclusive, escutando empresas muito tradicionais, por exemplo, do setor de óleo e de petróleo e gás, né? Que, tradicionalmente, são empresas mais exploradoras, tal. Hoje em dia, sendo cobradas pelos acionistas, de minimizar o impacto, de se atentar mais para o ISG. Então, sem dúvida, acho que a gente está vivendo um momento de virada muito interessante em que o ISG vai cada vez mais ser mais protagonista aí no mundo dos negócios. Legal, Rodrigo. E diante do aumento da procura por consumo mais sustentável, quais são as dicas para aqueles empreendedores que querem começar a atuar em um negócio com este viés? Poderia dar algumas dicas para a gente? Sim, claro. Legal. Olha, eu acho que tem um... Hoje em dia, pegando um pouco de carona nisso que eu comentei, das grandes empresas estarem sendo cobradas de ter uma política mais ativa de ISG, eu acho que isso acaba fomentando, criando um espaço de vácuo interessante para quem quiser ajudar, por exemplo, essas empresas a fazer essa jornada. Então, acho que o ecossistema de startups no Brasil está muito mais desenvolvido hoje em dia. Você tem mais acesso a capital, você tem mais acesso a pessoas, a grandes mentores, a talentos que querem se dedicar a isso. E, mais do que isso, acho que tem um espaço interessante para ser ocupado, ajudando essas empresas mais tradicionais a fazer essa transição. Tem sempre aquela noção de que uma empresa muito grande, tradicional, ela se mexe devagar e é justamente aí que os negócios inovadores, as startups conseguem ser muito rápidas em resolver alguns problemas, em pensar com uma mentalidade de fora e construir algum negócio ali que vai ser importante e pode ter total sinergia com essas grandes empresas. Então, em resumo, acho que uma forma muito interessante de começar é investigar um pouco aonde que essa turma está penando aí e ajudar a ocupar esse espaço, por exemplo. Rodrigo, por falar em ocupar espaço, a gente tem visto um crescimento de empreendedores que estão rompendo a bolha, literalmente, olhando cada vez mais para fora do seu ecossistema e criando coisas totalmente inovadoras. O que você imagina como tendência para o mercado do empreendedorismo? Vai muito linha com o que a gente falou naquela primeira pergunta da questão do meio ambiente, do social e da governança, para pensar do ponto de vista do consumidor, já que ele está demandando cada vez mais esse tipo de produtos e serviços? Olha, eu acho que o Brasil tem uma característica interessante de estar sempre alguns anos para trás de alguns países mais desenvolvidos. Então, por um lado, isso, óbvio, é um buraco que a gente quer fechar, por outro lado, ele ajuda talvez a antecipar algumas tendências que invariavelmente vão vir para o Brasil. Então, você falou de romper a bolha, eu acho que sim, é muito importante. Acho que romper a bolha, para mim, está muito ligado com questionar a sabedoria convencional, de que certas coisas estão aí e não podem ser mudadas. E eu acho que tem muito... Muito disso passa por justamente procurar referências de fora, conversar com pessoas que já fizeram essa jornada. Então, eu acho que o empreendedorismo, ele naturalmente passa por fazer muitas conexões, por conversar com muitas pessoas que talvez estejam resolvendo problemas semelhantes em outras indústrias. Então, essa troca toda que eu vejo hoje como muito relevante e também importar tendências que já estão decolando em outros países e fatalmente vão vir para o Brasil e vão decolar. Então, vou até dar um exemplo muito óbvio da Olu. Bom, a nossa tecnologia, a plataforma que a gente trouxe para cá, ela foi desenvolvida na Noruega. E lá, e hoje em operação em mais de seis países na Europa, quando você olha aquilo e fala, bom, tudo bem, eles estão resolvendo um problema de energia solar num país que passa metade do ano ali com frio, sem sol, etc. Imagina o que isso aqui não pode fazer no Brasil, que tem, discutivelmente, a maior insolação do mundo. Então, está aí, uma solução que nasceu fora do país, mas que tem tudo a ver e parece até que foi feita para o Brasil. Acho que essa tendência de importar ideias e tropicalizar, obviamente, ela pode funcionar muito bem e vai ajudar o Brasil, inclusive, a fechar esse gap aí de inovação. Rodrigo, e quais as empresas que você acredita que se destacaram no empreendedorismo social? São referências para você? Você poderia contar algumas empresas? Posso sim, claro. Olha, tem uma que particularmente eu gosto muito, que, inclusive, o CEO é um amigo meu, que é a Tembice, de mobilidade urbana, são as bicicletas do Itaú aí em São Paulo. E, na verdade, eu acho que tem um lado porque é uma história de bicicleta compartilhada. Quando a ideia surgiu alguns anos atrás, particularmente mesmo, eu ficava pensando, esse negócio de bicicleta compartilhada, será que vai dar certo? Não imaginava as pessoas usando isso como um meio de transporte efetivamente, mas hoje a gente vê aí na cidade como uma solução importante de micromobilidade urbana, mas com vários desses aspectos que a gente comentou, de, primeiro, sustentabilidade. Então, você troca aquela ideia de cada um tem o seu carro e vai para o trabalho para uma coisa que é compartilhada e que não emite gases poluentes nenhum. Isso começa... Hoje em dia a gente vê que faz parte, de fato, do cotidiano de muitas pessoas. É uma realidade. Particularmente, eu venho de bicicleta, às vezes, para o trabalho, e é algo que há cinco, dez anos atrás a gente não imaginava muito. Acho que foi preciso ter um modelo que funcionasse, que reduzisse as dificuldades de você adotar isso no dia a dia e também contar com o apoio de empresas grandes ali por trás, claro, com interesse de marketing, mas também apoiando essas iniciativas, que você vê aí, patrocínio de bancos, etc., apoiando esses modelos de negócio que ficam. Então, falando em referência, eu tenho uma que é mais antiga, mas não menos relevante para mim, que é a Tembice. Poxa, quantos exemplos tão legais, esse da Tembice. E, lógico, a sua empresa também é um exemplo bem-sucedido disso, até porque conseguiu esse aporte que a gente vai falar daqui a pouquinho. Com relação agora a um pouco sobre você, a gente quer tirar um pouco o seu crachá aqui no Insidercast. a gente tem uma pergunta que chama Pergunta Coringa, que o nosso convidado escolhe o número de 1 a 10 e a gente escolhe aqui uma pergunta randômica. Topa o desafio? Topo, topo. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, né? Qual o número que você tem preferência de 1 a 10? Vamos de 9. Olha, o número 9 hoje refere-se à viagem. Uma viagem que tem inspirado você, que tem agregado muito para o teu negócio ou pessoalmente também. Se você pudesse falar para a gente, para a gente conhecer um pouquinho desse lado aí, dessas suas andanças, o que mais te inspirou, provavelmente pode estar ligado ao teu negócio ou não. Ótimo. Bom, eu vou usar como exemplo esse tempo que eu passei na Suíça. Foi mais que uma viagem, né? Foi um período de vida importante, eu acho que nessa formação da minha noção de negócio e muito importante para a Ulu também. mas, essencialmente, ter vivido, né? Sair do Brasil, onde eu passei minha vida inteira e ter ido morar um ano na Suíça, abriu minha cabeça muito, né? Acho que sair um pouco dessa bolha que a gente vive, mas, principalmente, a Suíça é um lugar onde, apesar de ter uma alta concentração de renda, de ter um PIB per capita, uma renda per capita muito alta, é um país onde as pessoas, elas são muito mais conscientizadas dos hábitos de consumo, é um país que recicla quase 100%, né? 98% do lixo que é gerado ali e isso acabou também jogando um choque de realidade para mim, especialmente porque você cresce no Brasil, está acostumado a gerar um monte de lixo, etc., não pensa em reciclagem ou você até separa, por exemplo, o lixo reciclável do não reciclável, chega lá embaixo na hora da coleta de lixo, todo mundo joga isso no mesmo caminhão e, para mim, a Suíça acho que acabou sendo bem relevante aí, só dando esse exemplo da reciclagem, é um país que você não pode simplesmente jogar seu lixo lá, você tem que separar absolutamente tudo e não jogar na lixeira no seu hall do elevador, você tem que caminhar até um poço de reciclagem, separar o vidro verde do vidro branco, do vidro marrom, do plástico, etc., e ficou evidente que no começo você fala pô, que saco, tem que ir lá fazer isso, depois de pouco tempo, você vê que, na verdade, faz muito sentido, é um pequeno esforço que todo mundo pode fazer, mas que faz uma diferença brutal em relação ao todo e aqui no Brasil acho que tem um contraste enorme, as pessoas, em geral, menos preocupadas com o coletivo, mais preocupadas com o individualismo, acho que vem mudando, mas é um exemplo que me marcou muito, como as pequenas ações no dia a dia podem ter um impacto muito, muito relevante no todo e como é dever de todo mundo, na verdade, contribuir para que isso aconteça. Nossa, super verdade, Rodrigo. Eu lembro de um caso, assim, vou falar rapidinho aqui, na época da faculdade, quando eu fazia economia, há uns 325 anos atrás, brincadeiras à parte, em 2006, eu tinha um amigo que jogava lixo no chão e eu falava, meu, lixera está ali porque você não joga lixera. E ele dava desculpa de que ele estava dando emprego para o garim. E eu falava, meu Deus do céu, essa é só desculpa? Então, tem um povo que tem uma mentalidade muito atrasada ainda, mas ainda bem que nós estamos mudando isso. Rodrigo, eu queria te fazer uma pergunta aqui, assim, todo empreendedor tem revéses na sua vida. Tem erros, alguns pequenos erros, outros grandes erros. E eu queria saber o seguinte, qual foi o seu maior aprendizado, que você considera um aprendizado, quando você passou por um desses revéses dentro do empreendedorismo? Tem alguma história sobre algum revés que te revelou um grande aprendizado e que com esse aprendizado você conseguiu fazer outras coisas melhores depois que você passou por esse revés? Olha, eu acho que tem vários pequenos aprendizados no dia a dia. Você empreender no Brasil é quase um ato heróico com todas as dificuldades, todas as burocracias. E, por outro lado, acho que o empreendedorismo ele te reserva esses vários pequenos aprendizados no dia a dia. Eu tenho uma lição que eu acho que, para mim, foi um choque grande nessa mudança de carreira mais tradicional para um ambiente de startup, de ser mais empreendedor, que é um pouco aquela noção de você querer fazer tudo de forma super planejada, que as coisas se encaixem, essa noção menos dinâmica das coisas, vamos dizer assim, que é das empresas tradicionais. E quando você chega no empreendedorismo, cara, não dá para você fazer tudo bonitinho, o negócio é meio capenga mesmo, mas o importante é você sempre ir melhorando. Então, assim, todo dia você está ali melhorando o seu produto, melhorando o que você está oferecendo 1% ali, e isso, no final das contas, vai fazer você chegar a um ponto interessante mais rápido do que você tentar concatenar tudo. Então, a minha grande, acho que meu grande revés, minha grande lição no empreendedorismo recente é, no começo da ULU, tentando buscar muito consenso entre todas as opiniões de investidores, de outras pessoas dentro da companhia, e tentando fazer aquilo de uma forma que tivesse menos conflito possível. E, na verdade, você ser empreendedor, você ser cofundador, ser CEO, tem um lado muito grande de você estar confortável com tomar risco e conviver com as consequências daquilo. E, acima de tudo, acho que está... Eu falo, hoje em dia, você tem que estar disposto a falhar e estar ok com isso, mas a realidade é que esse primeiro choque é duro. Você olhar e falar, putz, se isso der errado... Bom, se der errado, tudo bem, cara, porque você vai tirar uma lição daquilo, aquilo vai te preparar melhor ainda para o que está por vir. Então, hoje, eu acho que eu tenho essa cabeça de o melhor está sempre por vir. É claro que você toma as decisões pensando sempre no melhor resultado, mas você precisa estar ok em dar errado, cara. Precisa aceitar que, eventualmente, você pode falhar. E está tudo bem, está cheio de história aí de empreendedor que só foi dar certo na quarta, quinta, sexta vez. Acho que esse é até o normal, né? Então, acho que o resumo da história. Você entrar nessa sem estar disposto a perder, eu acho que é preparar para se frustrar. E até eu fazer minha paz com essa noção, eu acho que acabou sendo um momento de muito estresse, de muita pressão, pressão interna, pressão de investidor. À medida que você consegue lidar com isso, as coisas começaram a fluir muito melhor. Poxa, é muito legal o que você falou, Rodrigo, dessa questão de aprender com os desafios, né? E aprender durante a jornada. Às vezes dói, mas a gente consegue, nesse meio tempo, descobrir a nossa melhor versão, né? Como pessoa e como empresa. Você falou, foi super legal. E por falar em descoberta, a gente descobriu que a Bá ainda não conseguiu retomar a luz elétrica dela, né, Cleiton? É verdade. Tem notícias da Bá Rodrigues aí? Olha, ela estava me contando aqui que acho que o prédio está com algum problema na fiação lá e eles tiveram que desligar a luz. Eu não entendi muito bem, não, mas ela está lá resolvendo. Está lá com a síndica já resolvendo. E olha que engraçado, Rodrigo. A pergunta que eu vou fazer para você é que a gente vive em tempos, não é engraçado, né? Porque é trágico. Provavelmente em tempos de racionamento da energia elétrica, está voltando as manchetes tudo isso, né? E vocês, na Ulu, querem se livrar, querem livrar os brasileiros da conta de luz, né? Até o slogan que vocês utilizam. Como foi essa concepção da empresa, totalmente alinhada, que falamos nesse começo do episódio, né? Uma empresa sustentável. E qual é o plano de negócios de vocês para atingir essa faixinha de mercado? Legal, ótima pergunta, Fábio. Olha, na verdade, assim, a ideia do modelo de negócio foi importado da Noruega, como eu comentei, né? Mas ela passa muito por, hoje, o que a gente tem, o que a gente vê aqui no Brasil, que é até alinhado com essa experiência que a Bata está sofrendo aí, né? Então, o Brasil, por um lado, tem a maior tarifa de energia do mundo. Esse ano, a gente passou a Alemanha. É um primeiro lugar que a gente não deve se orgulhar. E, por outro lado, tem um país que tem uma extensão continental e pega só o ano inteiro. Então, se você soma essas duas coisas, parece muito óbvio que a energia solar pode e deve ser uma das grandes apostas para nos livrar de uma das tarifas de energia mais caras do mundo e nos livrar dessa relação meio curiosa com as empresas de energia, que, essencialmente, é meio caixa preta, né? Chega uma conta de luz ali todo mês, você não tem muito para onde correr, não sabe de onde aquilo veio, para onde vai, você simplesmente paga ali. A única saída que você tinha até então era moderar o consumo, desligar o ar-condicionado, economizar energia, né? E a energia solar, ela é justamente esse elemento de autonomia, de você poder falar, não, espera aí, eu vou produzir minha própria energia, eu vou produzir ela aqui no telhado, em cima de uma fonte que é a fonte mais vital, mais abundante, mais limpa de todas, que é o sol, sempre esteve aí, mas não era acessível, né? E parte dessa acessibilidade, acho que está relacionada com dois, dois grandes temas, ou dois grandes mitos aí do setor. O primeiro que a energia solar é um negócio complicado, E de fato, assim, ele é cheio de detalhes, mas ele pode ser simplificado, que é exatamente a pegada da Olu, é mastigar todos esses detalhes técnicos e oferecer isso de uma forma 100% digital, 100% conveniente, 100% fluido para o cliente residencial, não precisar investir horas naquilo. E o segundo mito é que a energia solar é um negócio caro. Eu sempre falo, não, caro é pagar conta de luz por 30 anos, né? As pessoas não colocam esse horizonte. Então, você fala, olha, eu gasto 200, 300 reais de conta de luz todo mês, não é tanto assim, bom, tudo bem, mas em 30 anos com inflação energética, com racionamento, com bandeira vermelha patamar 2, é muita grana, né? E por uma fração disso, você pode instalar um sistema de geração solar, e conquistar essa autonomia, né? Além de ser bom para o seu bolso, é muito bom para o meio ambiente também. Então, parece uma situação meio ganha-ganha, que, como eu brinquei, parece ter sido, apesar de ter sido, essa plataforma ter sido desenvolvida na Noruega, parece que ela sempre foi feita para o Brasil. Então, a história é um pouco disso, né? Importar um modelo e tropicalizar um modelo que funciona bem lá fora, mas pensando muito que ele pode atuar em cima dessas duas grandes barreiras aí e fazer com que a energia solar seja, de fato, democratizada, né? Então, nos últimos anos, tem crescido muito, esse ano, de novo, batendo recorde aí, é o número de pessoas que recorrem à energia solar, mas ainda muito, muito tímido, perto de todo o potencial do Brasil, e está aí exatamente a nossa missão, né? Ajudar a acelerar essa transição e ser protagonista dentro desse trem que, na minha visão, já saiu da estação, né? Assim, a gente vai ser definido por uma matriz energética mais sustentável, está aí a hora da gente fazer essa mudança, né? Sensacional, Rodrigo. Realmente, né? É um plano de negócios e é um ecossistema de negócios feito para o Brasil, como você disse no começo da apresentação, o Brasil é o país que tem mais insolação no mundo, né? Que é o país que é banhado por sol o maior país do mundo, né? Nesse setor. Então, é meio lógico que esse sistema tenha que estar aqui no Brasil, né? Infelizmente, a gente tem uma série de entraves que estão sendo lentamente vencidos, e parabéns. Rodrigo, eu queria aprofundar um pouco mais agora e perguntar uma pergunta que a gente costuma fazer aqui, que são as perguntas desafio, né? Essas perguntas ligadas aos desafios que o entrevistado passou. Por que a gente faz esse tipo de pergunta? Assim, a gente tem uma audiência que costuma pegar os episódios de Sidercast e também se inspirar nas histórias dos entrevistados. Então, nós temos dois públicos. O público que está começando a carreira no mundo corporativo, e aquele público que está fazendo uma transição ou pensando em fazer uma transição para algo que eles gostam, e às vezes não tem aquela coragem, né? Porque eles veem como um grande desafio ou muito difícil de fazer isso. E toda vez que a gente traz esses desafios aqui, que foram superados pelos entrevistados, essas pessoas acabam se inspirando. Então, a minha pergunta, Rodrigo, é a seguinte, né? A gente sabe que você já passou por várias empresas, empresas de investimento, liderou a implementação e o conhecimento do Uber Eats no Brasil, como você contou, e há um ano você fundou a OLU, né? Eu queria saber quais foram os seus maiores desafios, tanto pessoais como profissionais, nessa trajetória. Você poderia contar um grande desafio e o que você aprendeu com ele? Show, Cleiton, posso sim. Olha, eu acho que o maior desafio, na verdade, foi fazer essa transição de especialista para generalista, né? Então, eu estudei direito, na verdade, é uma escolha que todos nós temos que fazer numa idade muito jovem, né? Então, talvez ali, no final da adolescência, escolher a carreira, travar o que você vai ser para o resto da vida, né? E eu escolhi, fiz faculdade de Direito, depois comecei a trabalhar super cedo, primeiro ano eu já estagiava, já estava muito curioso para entender como é que as coisas funcionavam na prática e tal. E depois de, talvez, cinco ou seis anos fazendo aquilo, eu me deparei com uma frustração grande, até eu diria, de falar, bom, legal, funcionou por cinco anos, mas eu não me vejo fazendo isso pelos próximos 30 anos da minha vida, né? E aí, eu fiquei no mato meio sem cachorro ali, tentando fazer uma mudança de carreira, tentando sair do Direito, ir para outras funções, e sempre esbarrando ali até num pré-conceito, né? De que, pô, mas você é advogado, cara, você não pode trabalhar com finanças, você não pode gerir uma empresa, né? Porque você é advogado. Então, acho que esse foi o maior desafio, talvez o maior preconceito que eu enfrentei, que todos, né? Várias pessoas enfrentam diariamente, é um pouco quebrar esses rótulos. E eu tendo a brincar também, as pessoas me perguntam, ah, mas você é advogado? Eu falo, não, eu não sou advogado, eu estudei Direito, né? Mas eu também estudei tantas outras coisas depois, e fui adquirindo outras experiências que me permitem hoje estar aqui, à frente da ULU, por exemplo, que não tem nada a ver com o Direito, né? Então, acho que talvez o maior desafio foi, primeiro, conseguir quebrar essa imagem perante terceiros, de que você fez uma faculdade ou uma escolha lá atrás que não te define para o resto da vida, né? Que foi uma escolha, que teve um sentido, teve um motivo, mas não te define. E, segundo, talvez até o desafio interno de eu estar confortável com isso, né? Em algum momento, talvez eu tenha acreditado que, pô, é isso mesmo, eu vou, estou preso nessa carreira para o resto da vida. Então, o MBA mais o Uber, acho que marcaram muito para mim quebrar esse estigma, né? Eu acho que fica aí como história, na verdade, um pouco da noção de que as pessoas não são presas, né? Não são definidas pelo simples rótulo, pela capa do livro, né? Tem muito mais por trás do que a gente julgue, talvez, antecipadamente. Então, eu deixaria até como dica aí para quem está começando agora. Cara, não tenha medo de errar, não tenha medo de questionar esse status quo, explorar coisas completamente diferentes. Essa diversidade de perfis e de ideias, ela é muito importante. Aqui no Olu, a gente tem profissionais de todas as formações, de todas as origens, e isso só fortalece, né? Não só a cultura da Olu, mas especialmente você ter vários pontos de vista diferentes em relação à mesma coisa. Isso só torna o debate muito mais rico e muito mais sólido, né? Então, enfim, acho que esse é o grande desafio aí, foi conseguir quebrar essa rigidez aparente aí da carreira, e hoje eu me sinto empoderado honestamente para explorar qualquer coisa depois disso, né? Então, depois da Olu, se eu resolver me envolver com algo nada a ver, eu vou estar confortável de que... Tudo bem, tem uma curva de aprendizado, mas é possível fazer tantas transições quanto a gente quiser, né? É muito legal isso, né, Rodrigo? A gente sempre tem a meta de seguir alguma profissão, mas no meio tempo ali, as nossas experiências, os nossos relacionamentos vão moldando a gente, e a gente às vezes nem segue sempre o mesmo destino. Destinos diferentes e destinos até melhores do que a gente planejava quando a gente era estudante ali, graduado, se graduando na faculdade, ou depois da faculdade, né, como você falou, no MBA te abriu uma janela de oportunidades. Então, você conseguiu ligar depois também os pontos, né, como o Cleiton sempre fala aqui no InsiderCast, com as suas experiências também em outras empresas. Então, isso fez o profissional que você é. Rodrigo, foi uma honra receber você aqui no InsiderCast. A gente vai chegando aqui no final desse bate-papo. A gente adorou conhecer você, conhecer as suas experiências, conhecer um pouco da sua visão sobre empreendedorismo, sobre a Ulu também, sobre o seu negócio, que hoje é a sua paixão. Mas antes de ir embora, você poderia deixar um recado final e também os seus contatos para as pessoas poderem acompanhar um pouco mais do seu trabalho, por favor? Lógico, lógico. Olha, o recado final que eu deixo é, acho que tentando inspirar outras pessoas aí a talvez se aventurar no mundo do empreendedorismo. Vamos lá, pessoal, não tenha medo de testar e errar, não tenha medo de explorar outras vertentes. Eu acho que tem muito, tem um momento muito interessante para isso no Brasil. Tem dinheiro de fundos de investimento, tem atenção de pessoas que já tiveram experiência nisso, tem muitos talentos, tem um debate mais ativo cada vez nas faculdades, de começar a trazer o empreendedorismo como uma opção desde o começo. E acho muito legal que vocês tenham criado esse espaço para abordar exatamente isso. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui, falar um pouquinho da minha história. Para quem quiser acompanhar a história da Olu aí, pode nos achar nas redes sociais, é só procurar por Olu Energia Solar. Estou aberto também no LinkedIn, é só procurar lá Rodrigo Freire. quem quiser me mandar uma mensagem, bater um papo, trocar uma ideia. E posso divulgar também meu e-mail aqui, quem quiser, rodrigo.olu.com.br Qualquer tópico aí, vamos trocar umas ideias, então fiquem à vontade para me procurar. Poxa, Rodrigo, muito obrigado. A honra foi nossa de ter você aqui com a gente hoje nesse Insidercast. Foi super bacana. esse bate-papo com você. E como insight final, eu gostaria de deixar aqui alguns trechos que o Rodrigo passou aqui para a gente do empreendedorismo, que se abre uma janela de oportunidades de acordo com as experiências que você tem como profissional. O Rodrigo acompanhou o mercado, ele acompanhou os estudos dele e o MBI abriu as portas para ele para a inovação e a conexão que ele faz com as pessoas. Isso ficou muito marcante na fala dele. E outra coisa sobre a tendência do empreendedorismo atual, que é um empreendedorismo muito mais transparente e voltado para as pessoas, humano para humano. As marcas estão se humanizando cada vez mais e elas precisam ressaltar o seu propósito, o motivo que elas vieram e a prestação de contas que elas têm para a sociedade. isso que é mais bacana. Antigamente era a marca falando com pessoas, agora são pessoas falando com pessoas. Como diria a Bá Rodrigues, né, Cleiton Lúcio? Obrigado pela sua participação também nesse Insidercast. Exatamente, Fábio. Como diria a Bá Rodrigues, são pessoas lidando com pessoas. Infelizmente, por motivo de força maior, ela não pôde participar desse episódio, mas ela será lembrada aqui. Foi muito legal esse bate-papo, Rodrigo. eu acho que realmente esse setor onde você iniciou a sua startup, cara, só tende a crescer porque realmente eu acho que todas as áreas, todas as tecnologias, elas vão se renovar e é inevitável que isso aconteça na área do setor elétrico. Eu acho que até demorou um pouquinho para começar a ter essas iniciativas e meus parabéns por você ter enfrentado esse desafio e ter se posto nessa nova empreitada. Realmente, nós precisamos de meios mais sustentáveis, meios mais limpos e meios mais ecológicos para fazer as coisas e lidar com as coisas do dia a dia. Realmente, a sociedade e as pessoas estão começando a ter essa consciência maior. Então, parabéns, Rodrigo, por ter enxergado isso. E realmente, empreender é um desafio, mas é um desafio extremamente prazeroso. muito obrigado, Fábio, por ter participado aqui. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram e nos assistiram e, como sempre, nós estamos em todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, arroba InsiderCash, nós estamos no LinkedIn, arroba InsiderCash, e nós temos um e-mail de contato para dúvidas, críticas, sugestões de pauta, que é o contato arroba InsiderCon.com. Eu agradeço a vocês que nos ouviram e nos assistiram até aqui e, como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCash. Tchau.